Boa tarde, na melhor forma possível, eu venho aqui, não falta levar mulher de businho, não pode, o meu gostoso aqui já está aqui me cantando aqui, papai, ou se eu não fosse gastado, eu ia levar você comigo, eu vou lá olhando, meu amor, para fazer chuchu, vai dentro. Olha, quem eu indico para vocês, o novo meu papel agora, vai cuidar meu cabelo, o melhor papel da eleição, acha para cima, cara é foda, show é a, viu? Show, deixando esse rapaz aqui, mais bonito do que já é, viu? Eu vou deixar aqui o Instagram dele, bota o pergulado do mundo, bebê, o cara estourado, viu? O cara é foda, como deixou, mudou minha aparência, é o novo homem, bebê. Cara, esse homem aqui que é o cara, o cara é você, bebê, gostos, ui papai. Agora tem que tomar, agora tem que tomar cuidado, senão a mulher leva, né? Aí, então a mulher se leva, o papai gostoso. Agora, eu não sei porque que eu invento de deixar você todo gato desse jeito. Tem que deixar o gostoso para você, bebê. Se deixar a mulher a gente levar. Olha, o esquema é o seguinte, bota uma ojema. O homem já é raparigueiro, né? Aí eu ainda invento moda. Deixa a barra. Vou te amarrar, viu moleque? Vou te amarrar. Ui, papai. Ui, que delícia. Eu gostoso. Tô lindo, bebê. Um filhocinho desse, a menina me segura e o bebê. Me anorando em ver o virtual desse. Ela me prepara, bebê. Ai, que tudo. Ai, papai. Agora pronto. Se esse menino se acha agora, então. A menina me prepara em beber o gostoso. É o quê? Você me prepara, bebê. Eu ando na pista. Eu ando na rua, menina. Capinho gostoso. Como é que é? É o quê de tê? É o quê que eu tá loucando? Usando uma batatajerira e o peru. Uh, cance? Um, 도lado agemeiniar e a mesma kalitações? Um, seu tipo de ruta, tem kissing essa ID, Meλ dicen. Eu, cance? Eu o quem é uma praляira, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma